Oi gente, boa tarde, tudo bem? Olha, hoje eu estou visitando aqui a casa do meu irmão, onde ele trabalha, né? E agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus pelas nossas vidas, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como é que está lindo, né? Como que é lindo isso aqui, sabe? Olha, tem uns pés de manga, né? Olha, que coisa mais linda, né? Oi gente, boa tarde Ó, eu vou gravar um vídeo aqui, mas eu acho que vai fazer muito barulho Por causa que está ventando bastante, viu? Mas eu já peço desculpa, né? Por causa do vento, né? Gente, olha que maravilha, já tem até manga Olha aqui, que maravilha, né? Meu irmão mudou para cá Aí eu vou gravar aqui um vídeo para vocês verem Que maravilha Simar! Olha Simar! Fala oi aí, ó Estou gravando Aqui, ó Um oi para você ver Olha que coisa linda Né? Joãozinho Aquela ali, meu irmão, dá um oi para o povo Estou gravando aqui um vídeo Ó, o João João Veloso, dá um tchau aí Boa noite Olha só, que maravilha que é, gente Olha, está ventando muito Mas é assim mesmo Eu vou andar aqui Mostrar para vocês, né? Como é que é tudo lindo, lindo e maravilhoso Isso aqui é benção de Deus Vou mostrar para vocês Eu ainda não tinha vindo aqui, né? Depois que eu venho para cá Isso aqui é pé de Chico de Caba, né? Mas não tem, né? Aqui já deve estar começando as flores, né? Do Chico de Caba Ó, Marcelo Vai dar tchau aí para o povo Tchau Ai, que maravilha que está, gente Olha, que encanto que está As mangas Né? A gente tem que agradecer a Deus a todo instante, né? Agradecer a Deus por tudo Por esse dia maravilhoso, né? Pela saúde Nossa saúde Para a saúde da família Agradecer a Deus Porque Deus Nos dá a oportunidade, né? De estar, né? Nesse lugar lindo, né? Olha aqui Vou aqui Mostrar para vocês aqui, gente Olha só Olha para ver Curral Olha É Está ventando bastante, gente Então Não sei se vai ficar bom, não Não sei Se vai prestar Vamos ver Como que vai sair Viu? Está vendo? Está bastando, gente Tem mamão Tem tudo aqui Tem amora Bananeira Olha só Que coisa mais linda Gente Lindo, lindo Galinha Olha as galinhas ali Café Porque aqui tem chacra de café Né? Todo lado aqui tem café Olha só Coisa linda, né? Cachorro E tem cachorro também aqui Sol hoje está quente Sol está rachando Mamona, gente Mas pensa no sol quente Muito quente Coisa linda, né? Maravilhosa Olha aí Vocês vão se inscrevendo No meu canal, viu? Compartilha com seus amigos Familiares Comenta aí Se vocês estão gostando Desse vídeo que eu gravo Aqui na roça, viu? Deixa o seu joinha Viu? E vai passando Para a frente aí, gente Me ajuda aí, viu? Meu vídeo é crescer Ajuda aí Meu canal a crescer, viu? Quero chegar a mil inscritos Aciona o sininho, viu? Para que vocês recebam aí Os vídeos novos Que eu estou gravando Cada vídeo novo que eu gravar Vai chegar aí no seu celular Olha que coisa linda, né? Que maravilha Benção de Deus, né, gente? Benção de Deus Limão Olha Que maravilha Aí já tem flor de limão Limão verde Limão no chão Ah, tá bom Vou fazer doce Né? Vocês gostam de doce? De casca, de limão? Gente, eu faço Fica uma delícia Parece que isso aqui é laranja, né? Não sei Tem poucos dias Que meu irmão está morando aqui Aí a gente não sabe ainda O que é isso Hoje é que eu estou vindo aqui Pela primeira vez, né? Mais limão Ali é uma chácara de café Olha Outro pé de limão Aqui Olha só Que coisa linda, gente É Deus em cada coisa Roça É tudo de bom Bananeira Roça é uma maravilha, né? Depois vocês comentam aí, gente Quem gosta de roça Quem já morou na roça Quem tem vontade Tem um sonho, né? De ir pra roça Quem tem mamão É tudo muito lindo Eu amo as coisas da roça Depois vocês colocam aí nos comentários Deixa aí, viu? Nos comentários Se vocês gostam lá De morar na roça, né? As coisas da roça, né? Tem uma galinha ali, né? Um pintinho Mais mamão Gente, é um encanto aqui É uma maravilha É Deus em cada coisa, né? Olha só Encanto Olha Isso aqui é um pé de amora Esse pé de amora Tá tudo cheio de flores Tudo lindo Maravilhoso Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa Gente Marcelo Tem um cacho de banana Aqui madurando Olha No pé Marcelo Tem um cacho de banana Madurando Aqui no pé Olha Que coisa linda Ah, tem chiqueiro aqui também Gente Olha Que maravilha Gente Eu peço desculpa Pelo barulho Viu? Tá ventando muito aqui Hoje Né? Olha aqui O chiqueiro Né? Olha aí Encanto, né gente? Tudo é maravilha Acho que é um sonho Né? Um paraíso Passarinho cantando E olha O tamanho dessas mangas Olha só Que coisa mais linda Isso aqui é um pé de abacate Mas não tem abacate não A turma toda lá Olha Que coisa mais Gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Viu? Vocês ficam com Deus Deus abençoe Cada um de vocês Que estão me seguindo Aí no Youtube Viu? Deus que abençoe Tá? 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 Tá?